Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e no vídeo de hoje eu trago uma indicação pra vocês que une duas coisas que eu gosto muito. Romance digno de coração quentinho, mas também histórias que emocionam muito, muito, muito. Sério, chorei lendo esse livro. A Filha de Auschwitz é um romance histórico, lançamento da editora Gutenberg, e é recomendado para maiores de 14 anos. É uma leitura extremamente fluida, que eu acho que pode encantar todo mundo, porque é rápido, fácil de ler, apesar dos temas que a autora aborda aqui, afinal, nós estamos na Segunda Guerra Mundial, e principalmente das mensagens que ela traz. Vale dizer que essa história é da mesma autora de O Segredo da Livraria de Paris, que é um romance histórico que eu li assim que foi lançado, eu me encantei, indiquei pra vocês várias e várias vezes, e agora tive a oportunidade de ler em primeira mão o lançamento da autora, e tô assim, gente. Eu acabei a leitura faz poucos minutos, e eu tô com o coração na mão com o quanto eu me emocionei em me envolver com essa leitura. Acho que a primeira coisa que vocês precisam saber sobre esse livro é que ele é baseado em histórias reais de mulheres, mães e bebês que sobreviveram ao campo de concentração de Alchevitz. Ou seja, ele é um livro que trouxe muita pesquisa, sim. A autora se baseou em várias biografias de mulheres que, após a Segunda Guerra Mundial, resolveram contar suas histórias de superação, e como elas venceram esse momento tão triste da vida delas, de tanta morte, de tanto sofrimento. Mas mais que isso, gente, é um livro que, apesar dos fatos reais, é um livro digno de coração quentinho. Ou seja, que romantiza muita coisa, sim, porque a mensagem é esperança, é final feliz. É pensar nos bebês que sobreviveram a esse momento, a atrocidade da Segunda Guerra Mundial, e a vida que eles ganharam, e como essa vida trouxe esperança de um novo mundo, de novos dias, de paz pro nosso mundo. Na página de trás do livro, na contracapa, tá escrito assim, Mais de 700 bebês nasceram em Auschwitz. Poucos sobreviveram. Este livro é inspirado na história de um deles. É por isso que a primeira página do livro vai trazer pra gente esse parágrafo. Nasci em um mundo que proibiu minha existência. Ainda assim, cheguei aqui. Pequena, quase amíngua, mas determinada a ficar viva. Em uma das noites mais frias, em um dos lugares mais tenebrosos da história da humanidade. Sem saber, sem entender, que minha luta estava apenas começando. Veja, crianças nasceram em Auschwitz. E eu fui uma delas. A nossa protagonista chama Nadege. Provavelmente não estou pronunciando certo, mas vamos deixar a grafia do nome dela aqui. E agora ela, já na melhor idade, está conversando com a neta e resolve contar a sua história. A história dela e da mãe. E aí, através das palavras dessa personagem, a gente vai voltar no tempo, na época da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, em 1942, quando a mãe dela, a Eva, chegou em Auschwitz. A Eva, gente, é uma personagem que vai encantar todos nós, logo nas primeiras páginas. Ela é artista sonhadora, e ela tem essa coisa da esperança muito enraizada no coração. Apesar de tudo que está acontecendo, ela se mantém forte e firme na ideia de que ela vai vencer isso, de que ela vai reencontrar quem ela ama, de que a Segunda Guerra vai acabar, e o mundo vai voltar a ser feliz, colorido, bonito, digno de música, digno de pintura. Ela é artista, ela gosta de desenhar, ela é casada com um violinista, então ela tem, tanto nela, quanto com o marido, na família como um todo, essa esperança artística, essa ideia de um mundo melhor. E é exatamente por isso que ela está em Auschwitz. Quando o domínio alemão começou na região da Áustria, e também na Tchecoslováquia, muitos judeus foram enviados para guetos. Eram mini cidades que funcionavam muito como campo de concentração de transição. Antes de ir para Auschwitz, ou para outros lugares de extermínio no qual essas pessoas eram enviadas, eles passavam por esses guetos. É meio que uma análise dos alemães para conseguir verificar se essas pessoas tinham alguma forma de produzir para que eles se sustentassem. E a família da Eva, assim como o marido dela, acabam nesse gueto, chamado de Teresim. E aqui eles vão acabar em uma rotina de dominação, de violência, de medo político. Só que o fato deles estarem juntos, a Eva, o marido, os pais dela, outras pessoas da família, e até mesmo uma grande amiga, que é a Sophie, que ela vai conhecer nesse lugar, ela está respaldada de pessoas que a amam, de pessoas nas quais ela confia. Apesar de tudo, apesar da guerra, ela se sente protegida. Mas, de uma hora para outra, o marido dela vai desaparecer, vai entrar no trem, ela não vai poder fazer nada, e ela tem certeza que ela está em Auschwitz. É por isso que ela vai encontrar uma forma de ir até o campo de concentração. E a melhor amiga dela, ciente do risco que elas vão correr, decide ir junto, porque também precisa de informação. As duas mulheres representam muito as mulheres daquela época. A Eva buscando informações sobre o marido, será que ele está vivo? Onde ele está? E a Sophie tentando descobrir mais o que fizeram com o filho dela, com o bebezinho dela, que foi arrancado dos seus braços, em um momento tão difícil. E aí, a gente vai acompanhar essas duas no campo de concentração, buscando por respostas, e ao mesmo tempo tentando sobreviver aos maus tratos. É doloroso, porque é real. E é tão real que dói, né, gente? Como mulher, ler o sofrimento delas, os desesperos, é, sabe, você se vê naquele lugar, e ao mesmo tempo em que elas estão presentes ali, de corpo, a alma delas sendo passado. Então, uma vez ou outra, a história dá um sal, e a gente fica variando entre o presente delas, em Alchevitz, com o passado também. Como a Eva se apaixonou pelo Michel, como era a relação dela com os pais, como ela conheceu a Sophie, quais são os sonhos, o que ela gostava de desenhar, as músicas que ela gostava de escutar. Então, ao mesmo tempo que tem a dor, que tem o sofrimento, também tem as lembranças felizes, de amor do passado, que fomentam nessas mulheres a esperança. E a esperança que vai fazer elas lutarem por um futuro diferente. Até que entra um bebê nessa equação. Um bebê, gente, sendo gerado no ventre de uma mulher que mal recebe alimento, que é desesperador, enfrenta condições climáticas absurdas, extremo frio, não tem comida, não tem coberta, não tem remédio, não tem assistência, não tem nada, mas tem uma vida dentro dela. Então, ela vai lutar por essa vida. E isso é muito, muito, muito bonito. E toda vez que a personagem começava a falar sobre maternidade, sobre essa esperança que nascia dentro dela, eu como mãe, gente, meu coração começou a ficar apertado. Você se imaginar num lugar assim, meia violência, e tendo, sabe, uma vida sendo gerada. É muito, muito emocionante a história. E pensar, né, no respaldo de que é real, de que crianças foram geradas, assim, no campo de concentração, e que algumas delas, poucas, é verdade, mas algumas delas sobreviveram. não sei explicar, gente, é uma mistura de emoções, de sensações, que conforme você lendo, vai passando os capítulos, vai ficando cada vez mais forte, você não consegue parar de ler. Você só quer chegar no final e ter certeza, sabe, de que as esperanças dos personagens principais, elas deram frutos. No final de tudo, elas foram felizes. Porque eu acho que, ainda mais no momento que a gente está vivendo, eu acho que pensar que existe esperança, apesar de tudo, deixa o nosso coração quentinho, né? É um livro que mistura muito bem história, passado com o momento atual. É uma leitura extremamente fluida, rápida, são 252 páginas, e assim como o outro livro da autora, é o tipo de trama que você lê em uma piscada de olhos. Tem muitas idas e vindas com relação a tempo na narrativa, mas isso deixa a leitura ainda mais rápida, com muitos diálogos, sem ser muito descritiva, mais rica, ainda assim, em detalhes e emoções. Eu acho que a Eva é uma personagem que, por ser artista, ela visualiza de uma forma muito bonita as coisas, e com muita emoção, e isso transborda das páginas, fazendo com que a gente goste, com que a gente torça por ela, do começo ao fim. É muito, muito, muito bonito, é muito lindo, é envolvente, é histórico ao ponto de você refletir sobre certas coisas. Eu marquei centenas de cotes e de frases que conversaram comigo hoje, sabe? Com a Paola de hoje. Tem um cote em especial que eu quero falar para vocês, que eu acho que representa muito o momento que a gente está vivendo hoje. A Eva e a melhor amiga dela estão conversando sobre a guerra, em um momento elas falam a alternativa que saibam e deixem acontecer é insuportável sobre os campos de concentração. Então, pensar que as pessoas sabiam, mas simplesmente não faziam nada é assustador. E representa muito do que a gente vive hoje, das guerras, das lutas, disparidades de classes. Enfim, gente, é lindo, é real, é atual. Fiquei encantada. Vale dizer, gente, que é um livro romantizado no sentido do final feliz. Então, é o livro que tem final feliz. Ainda assim, tem muita dor, tem muito sofrimento, afinal, a gente está falando de um momento difícil. A autora, apesar de não aprofundar em certos aspectos, ela fala aqui sobre tortura, ela fala sobre morte, ela fala sobre como as mulheres grávidas em campo de concentração eram forçadas a abortar, nos experimentos científicos que eram feitos com elas e com os fetos. ela fala sobre essa realidade, fala sobre os abusos também sexuais que aconteciam nos oficiais alemães com as mulheres que estavam nos campos de concentração. Enfim, ela fala sobre as atrocidades, mas sem descrever demais para que o livro não fique tão pesado e perca aqui a mensagem de esperança, porque é isso, é sobre esperança, é sobre crer no final feliz, é sobre romantizar as coisas assim para que a gente veja o mundo e torça pelo mundo e construa um mundo digno de aquecer os nossos corações, um mundo digno dos nossos filhos possam aproveitar, possam sorrir, possam ser felizes. Eu acho que é um livro que mistura muito bem maternidade e esperança e sobre como gestar uma criança é isso, sabe? É sobre trazer esperança de dias melhores para o mundo. É muito, 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 muito bonito. Talvez isso do final ser tão romantizado tire um pouco do crivo histórico do livro, sabe? Mas para mim, que amo romances dignos de coração quentinho, que amo histórias que terminam com o final feliz, eu não esperava outra coisa. Eu acho que assim, para você, se você gosta de tramas que trazem sim o respaldo histórico, mas de novo, o foco que está no romance coração quentinho, eu acho que essa história vai agregar muito e vai trazer muitos aprendizados e muitas reflexões para você. Eu amei a leitura e eu já não sei dizer qual livro da autora eu gosto mais, sabe? Os dois trazem panorama histórico, os dois têm final romantizado, final feliz, digno de coração quentinho, e os dois têm muito sobre maternidade e os dois têm mensagens de esperança, então assim, não sei escolher. Talvez esse aqui pese mais para o lado de maternidade, então tenha conversado comigo mais no momento atual, mas os dois são incríveis. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da dica, que tenham ficado com o coração quentinho só de assistir essa resenha e conta aqui nos comentários o que vocês acharam da dica, se vocês já conheciam o trabalho da autora. E ó, um super beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo do Livros e Fuxicos e minha blusa está caindo toda hora e tchau! Tchau!